Tô cansada de escutar, filha pensa no futuro Arruma um trabalhador, esquece esses vagabundo Mãe eu penso em me casar, em arrumar um cara tranquilo Mas eu não resisto, eu não resisto A minha buceta pisca quando eu vejo um bandido Eu não resisto, eu não resisto A minha buceta pisca quando eu vejo um bandido Mas eu não resisto, eu não resisto A minha buceta pisca quando eu vejo um bandido Eu não resisto, eu não resisto A minha buceta pisca quando eu vejo um bandido Tô cansada de escutar, filha pensa no futuro Arruma um trabalhador, esquece esses vagabundo Mãe eu penso em me casar, em arrumar um cara tranquilo Mas eu não resisto, eu não resisto A minha buceta pisca quando eu vejo um bandido Eu não resisto, eu não resisto A minha buceta pisca quando eu vejo um bandido Tô cansada de escutar, filha pensa no futuro Arruma um trabalhador, esquece esses vagabundo Mãe eu penso em me casar, em arrumar um cara tranquilo Mas eu não resisto, eu não resisto A minha buceta pisca quando eu vejo um bandido Eu não resisto, eu não resisto A minha buceta pisca quando eu vejo um bandido Tô cansada de escutar, filha pensa no futuro Arruma um trabalhador, esquece esses vagabundo Mãe eu penso em me casar, em arrumar um cara tranquilo Mas eu não resisto, eu não resisto A minha buceta pisca quando eu vejo um bandido Eu não resisto, eu não resisto Eu não resisto, a minha buceta pisca quando eu vejo um bandido Pessoal, que tem orelha, tá o prazo na putaria Tem orelha, o prazo e o cunha Pessoal, que tem orelha, tá o prazo na putaria